Bom dia, Leste e Nordeste! Sobe o som! Hoje nós vamos pela fé, hein, Lamonier? Com um pouquinho de voz! A partir de agora, Jequitio e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce! É, destaque aqui na telinha! Olha como é que tá a voz do apresentador, Lamonier! Não, pensa na friagem que eu peguei! Mas nós vamos junto! Nós vamos junto misturado! Não me abandone, vem comigo! O BG de quinta-feira, dia 30 de junho, último dia do ano, já está no ar com imagens ao vivasso! Põe imagem na tela! Onde é que é isso, hein? Hã? É no Belvedere? Belvedere aí, ó! Belvedere, um pedaço do Baixo São Pedro! Aí, atenção no serviço, apresentador! Hoje eu tô lascado, viu? Vai fazer o balanço! Duas horas de balanço aqui! Temperatura de 32 graus! Isso é o clima tempo que tá falando, né? Porque a friagem que eu peguei de madrugada, pelo amor de Deus! Olha o que fez na minha voz aqui! Dia de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva! Nesta edição você vai ver! Homem suspeito de furtar escavadeira hidráulica! É preso na zona rural de Jacinto! Pá, como é que a pessoa furta um trem desse tamanho? Hã? Motor ciclista morre ao bater contra cavalo na rodovia em Paba! Constantemente tem isso, né? Pela segunda vez em junho, carro cai dentro do rio, todos os santos, então falou, de novo? Ué! Caminhoneiro é flagrado pela PRF, dirigindo por 29 horas seguidas! Foi na 116 em Itaubiá, aí não pode, né? Tem que parar pra descanso! E as notícias não param por aí! Tem a sua participação no WhatsApp desejando boa jornada pra nós hoje, né? Sem voz nenhuma! Tem esporte! Sabe que o Flamengo ganhou ontem, né? E o Palmeiras ganhou 3x0! Pintou o tri do Palmeiras! Esporte daqui a pouco, é! Eu ia falar, não me abandone, agora tem que falar assim, ora por mim! Vem comigo!